Fala, torcida do Fantasma! Tudo certo? Estamos aqui começando o primeiro desafio do Fantasma já da temporada 2024, mas claro, aproveitando esse restinho de 2023. E nesse primeiro episódio, a gente tem dois convidados especiais aqui com a gente. O nosso sócio-torcedor, o Islas, que já foi jogador, já teve uma passagem rápida aqui no Operário Terroviário, depois a gente conta essa história. E também, Felipe Augusto, o nosso calvinho que está mais ondo que nunca. E agora vai tentar ganhar do Islas e também do assessor aqui, né? Marcos Benedetti vai disputar o desafio do travessão também. E claro, no final também o desafio de gol olímpico para você, torcedor do Fantasma, poder curtir junto com a gente. Vamos embora? Acertou o travessão, 10 pontos. Acertou a trave, 5 pontos. E na furquilha, 20 pontos. Três rodadas de cada um e depois a gente vai para o desafio do gol olímpico. Três em cada lado, afinal a gente tem destro, tem jogador canhoto aqui. Então tem que ter os dois lados para ficar justo. Três, três nas tentativas de gol olímpico e três rodadas de cada aqui no desafio do travessão. É o desafio do Fantasma começando agora na sua telinha. E para começar, profissional, artilheiro do Fantasma na temporada, Calvinho. Já para colocar aquela pressão. Vamos embora? Fazer o gol, não, isso é o contrário. Primeira tentativa. Felipe Augusto na bola. Concentração. E isso. Eu acho que o forte do Calvinho é chegar ali na cara do goleiro e tirar, viu? Porque eu não... Até agora, não foi. Segunda tentativa. Felipe Augusto na bola. Já é, vamos. Coloca o jogador raiz. E isso. Vamos, Marcos. Olha isso. Olha isso. Dez pontos. Dez pontos por Calvinho que recuperou agora na competição. E isso. Última tentativa. Será que raspou? Vai para o VAR. Vai para o VAR. Só gol. E aí o gol não vale nada no desafio do travessão, né? Mas tá aí. Dez pontos para o Felipe Augusto e o Calvinho. Em três tentativas. Conseguiu acertar uma vez o travessão. Agora vamos para o segundo. Islas. O nosso sócio torcedor, solteado para participar. Antes, Islas. Chega aqui. Vamos conversar aqui. Quando chegou aqui hoje no Diabonica, você contou que já teve uma passagem rápida aqui no operário ferroviário. Não é um ambiente novo para você, né? Eu tive uma semana de teste aqui. Se não me engano, em 2012, por aí. Fiz um teste aí, mas acabou não dando certo. Viramos torcedor mesmo, como sempre foi, desde cinco anos de idade. O pai trazia a gente na arquibancada. Arquibancada Amendoim aqui na reta aqui. E segue a vida, trabalhar. Família e tudo mais. Mas continua jogando, né? É, a gente brinca, uma dor, brincadeirinha para lá e para cá, hein? O joelho, a parte física já não limita bastante, mas a gente tenta sempre estar no ambiente do futebol, que é o que a gente gosta, a gente corre no sangue, né? É isso aí. Vamos ver agora com o Islas se ele ainda está com a pontaria afiada aí. Vamos embora. Desafio do travessão Islas na bola. Primeira tentativa, primeira de três. Nosso sócio torcedor, solteado para participar. Aquela pressão. Vai errar. É, pareceu aquela terceira tentativa do Felipe Augusto. É isso aí. Só que essa não vai para o VAR, não. Mais uma tentativa do Islas. Parece fácil, hein? Parece fácil, hein? Essa eu confesso que achei que ia dar certo na travessão, porque ela pegou um efeito ali. Foi a bola girando para o alto, daqui a pouco ela caiu rápido. Eu achei que na caída ela ia pegar ali na travessão. Isso aqui não foi dessa vez. Cavadinho. Cavadinho. Estilo cavadinho. Não acertam. Nenhuma das três tentativas. O nosso sócio torcedor é o Islas. A moral, meu câmera. Filme o tênis do meu rapaz aí. Salão, né? Não pode perder. O jogador do salão, né? Chega não, né? Tem que tentar também, né? Estamos aqui, vamos tentar. O calvinho, olha aqui, o calvinho, ele vai voar, vai dar aquela cornetada. Só que eu não vou cair na pressão, não. Vai lá. Vamos embora. Você não vai escorregar a tal, meu pai? Vamos embora? Primeira tentativa? Vamos lá. Mal demais, pai. Mal demais. Não, achei bem, pô. Mal demais. Fez boa, fez boa. Achei bem, pô. É a segunda, hein? Tem três. Vamos lá? Nossa, mas é muito ruim, pô. O pior é que eu acho que o Felipe tem razão, rapaz. Não dá pra gritar esse tênis aqui, não. Terceiro e último. Ih, bolado, meu. Não deu. Acabamos agora a parte do desafio do travessão. Infelizmente, pra mim e pro Islas, não conseguimos. Felipe Augusto ou Calvinho na liderança. Agora, vamos pro desafio do gol olímpico. Segunda parte desse nosso desafio de hoje. Tem uma barreira aqui com o goleiro. Pergunta depois do Rafa Santos, o André, o Néstor, o Ságio. Eles podem falar assim, o goleiro não vai. Rapaziada, atenção pras regras do desafio agora do golinho. Se a gente conseguir, a gente, eu digo eu, Felipe e Islas, conseguir bater na bola e ela ir direto pro gol, sem quitar, 20 pontos. Se quitar no gramado ou for rasteiro, 10 pontos. E se nessa tentativa a bola acabar tocando na trave ou no travessão, 5 pontos. Anotado? Vamos embora pro nosso desafio. Felipe Augusto, começando agora. Aham, sempre eu tenho que começar, tá vendo? Bora direitinho, me ajuda. Tem tanto direito na que eu vou parar aqui? Contro alto. Acho que dois. Aquele que fica por lá pra mim o leio. Dois. Contro o Capitabel, né? É verdade, entrei. Eu, particularmente, não achei ruim. A batida foi boa, só que faltou aquela... A primeira é pra treinar. Aquele efeito final. Mas vamos lá. Segunda tentativa de direita, calvindo a bola. Corta! É. É o vento. Não deu. É o vento, né? Vila Piscinas é muito vento. Isso é verdade, Felipe. Verdade, Felipe. Agora vai. Terceiro e último. De direita. Também pra fazer um gol lá, hein? Faltou o centroavante ali, né? Tô, o Garcia, o Pérez. Agora, na bola, ele, Islas. O nosso sócio torcedor, sorteado pra participar do desafio hoje. Primeira tentativa dele no gol ali. Você viu que ele tentou direto, né? Sem ficar no gramado. Ele quer os 20 pontos aqui. Quer assumir a liderança. Vamos lá. Segunda tentativa do Islas. Essa eu achei que foi parecida com a do Felipe ali. Faltou o centroavante ali, né, pô? Ah, você foi melhor. É. E nessa altura, talvez o William Machado ali, hein? Ah, certeza. Mas tá bom, tá bom. Tem mais uma ainda. É, tem um detalhe aí que você não tá reparando, né? É. O posicionamento ali da bola onde ele tá colocando, lá ele... Ah, ele? Tá mais pra dentro do campo. Eu tava colocando lá, em cima da linha. Mais difícil. O Felipe tem razão, porém... A vez dele já passou. Vamos embora. Pegou na trave. Cinco pontos pro Islas. Boa, foi boa. Essa eu achei que ia... Olha o que ele tá fazendo aqui. Filma aí, filma aí. Ele já tá posicionando ali. Ele já tá posicionando. Claro, pô. O que gosta é só o tempo inteiro. Mas, segundo a regra. Vamos discutir a regra aqui. Não vale todo o quarto ciclo aqui. Ele tá querendo mais difícil aqui. Ele tá querendo me complicar. Mas, vamos embora. O que você acha? Não dá, né, cara? Primeira tentativa. Desafio... Um gol e um. Islas tá com cinco nessa fase. O Felipe não conseguiu sentar nenhuma com a direitinha. Mas, no geral, dez pro Felipe e cinco pro Islas. Se era até agora, o apresentador tá... Pode. Pode. Depois, fazendo igual, hein? Pelo menos, a gente foi igual mesmo. Segunda tentativa. Olha a cara do Felipe. Cara, tá tentando facilitar o negócio, cara. Olha, olha. Isso vale a regra. Na verdade, se negra. Olha a pressão. Segunda tentativa. Olha! Melhorou, melhorou. Tá tendo muito fechado. Tá faltando alguém ali pra dar aquela casquinha que foi boa, né? Terceira, terceira. Última tentativa. Vamos embora. Não deu. Não deu. E agora complicou, sabe por quê? Porque agora a gente vai mudar de lado. E o único canhoto é o Felipe Augusto. Olha a cara dele. Vem. Olha a cara dele. Vamos. Então, bora. É a última. Filma aqui. Vem aqui, senhor. Olha o que ele tá fazendo aqui, ó. Lá? Do outro lado. Ah, ele falou que não. Tem que ser aqui em cima da linha agora. Mas você não falou da regra lá, que pode usar esse espaço inteiro aí. Agora que vale a regra. Olha como que é esse Felipe Augusto. Não, mas... Não, não. Tudo bem. Vamos embora. Porque todo mundo vai ter que ser ali agora. Não. Ele quer complicar para os outros. Porque para ele, esse lado facilita. Canhotinho, Felipe Augusto na cobrança. Primeiro é para treinar, né? Primeira tentativa. Já valeu. Ó, vindo a bola, partiu. Fechado. Foi quase. Eu achei que... Eu achei que ia morrer lá dentro essa bola. Segunda tentativa. Galera, peguei a batida, se negra. Concentração. Foco. Boa, boa, boa. Quase pegou no travessão, hein? O que pega no travessão é cinco pontos. Mas vamos lá, tem mais uma. Felipe Augusto. Ô, Calvinho. Eu sei o que é que tá pegando. O que que é? Tá do raiz, tá lá. Quase fora. Chegou. Agora chegou. Partiu. Perna esquerda na bola. Pressão. Chamando o Kriber lotado. Felipe Augusto finaliza, portanto, o desafio de hoje. Com dez pontos conquistados. Ainda lá no travessão. Porque no gol olímpico não deu não, hein, Felipe. Vamos para a nossa segunda. Nossa segunda participante, Islas. Agora, deixa eu chegar aqui. Mas como que faz agora para bater, sendo destra, esse lado direito do campo? Frivela, vai ter a esquerda ou não? Ou vai ter que dar uma frivela, uma fatiada, ou vai ter que ir de esquerda mesmo para tentar, velho. Mas não vai dar, não. Vamos ver. O homem não conseguiu, imagina para mim que sou destra. Vamos ver quem ele vai aprontar. Primeira tentativa, Islas na bola. Parece que vai de esquerda mesmo, hein. Partiu. É complicado. Para o cara que é destra. O Braz que não tem aqui, tentar fazer o gol olímpico, não é fácil. Segunda tentativa, Islas ajeita a bola. Vai ele. Concentração, atenção, foco. Boa. Boa. Essa eu achei que ia pegar o efeito ali na hora que ela ficou, mas é uma boa tentativa. Terceira e última do Islas, o nosso desafio do gol olímpico. Não deu também, mas o Islas fez cinco pontos. Ele fez cinco pontos lá da primeira cobrança lá do lado esquerdo do gol olímpico. A bola tocou na trave. Meu filho, eu tenho que ter mais uma para cá. Olha o que ele está pedindo ali. Está estranho, tem íntimos dele que eu pude treinar, pegar a batida, não é não? Não é, ele só veio aqui. E ele estava treinando. E mesmo assim, ele não conseguiu. Será que a gente acata esse pedido do participante? E aí, Islas? Mais uma para cá, do? O homem falou, está falado, né? O homem tem moral, né? O homem falou, está falado. O calvinho pediu, portanto, uma tentativa a mais para cá. É na boa, né? Acho justo. Uma para ir na boa para cada um. Aconteceu? Atenção. 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 Rapaziada, eu senti aqui. Atenção. P.M. para ele. Chama o Pena lá. Rapaziada, não dá não. Tem pena, vai. Desafio do gol olímpico do Felipe Augusto Islas. Marcos Benenete, o apresentador. Muito bola para você. Muito fechado. Muito fechado. É, você vai precisar da bola parada. Não chama ele. É, você vai precisar da bola. É, você vai precisar da bola. Última tentativa de pé na esquerda. Para fechar essa parte que já estava no regularmente. Depois a gente vai para a tentativa a mais cada um na perna boa. É, é. Essa eu achei que ia, mas não foi. Mais uma tentativa para cada um na perna boa, começando com o Felipe Augusto, aqui do lado direito do gramado. Concentração. Parou de inventar, acho que agora vai dar boa. Partilheiro do fantasma na temporada. Estilo jogador raiz. Passada dele, já mostra que vem uma tentativa boa. O que é isso? Não é possível. Não, não é possível. Eu falei que eu precisava de mais uma. Estava frio, pô. Depois de treinar três vezes, agora o Felipe Augusto conseguiu. Ele deu uma mudada no regulamento? Deu. Mas está certo. Mais dez pontos para ele. Felipe Augusto... Na verdade foi dez ou foi direto ou não? Foi direto. Diretão, diretão. Rapaz, do céu. Mais vinte pontos para Felipe Augusto. O Calvinho está on. Você pode ver aí, ó. Coloquei um empecilho aí, a mais aí, para o desafiante aí. Já fiz minha parte lá do lado que está seco. Os pagãos vão ter que se virar aí agora. É bem amado. O Calvinho, 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 o Calvinho. Eu não vou falar é nada. Estão tentando prejudicar os destros aqui. Isso aí é coisa do Felipe Augusto. Já mudou o regulamento. Agora, já que ele tem moral... Ele tem moral aqui no clube, né? Ligou ali para manutenção, pediu para ligar a irrigação. Eu estou a gente boa, eu vou ajeitar aqui lá ele, para os caras conseguir acertar. Vou ver um lugar mais fácil aqui para os caras. Ficasse nele. Aqui, ó. Uma teta para os caras. Olha aqui, ó. Ó. O cara colocou na linha de fundo. O cara colocou na linha de fundo. No buraco. Lá ele. Mas, pô. É brincadeira um negócio desse. Mas vamos lá. Vamos esperar só fechar essa irrigação aqui. Senão, ó. A água vai mudar a trajetória da bola. E a água vai atrapalhar a batida dele, Cinegro? Não dá, mano. A água vai mudar a trajetória da bola ali. E o Vise... Eu quero dizer, então, com o chute do Diniz, a água que mudou a trajetória da bola. Já chega aqui, né? Ô, Felipe. O que o Diniz tentou fazer ali? O que você acha? Acho que ele foi intencional mesmo, aquele chute, aquela batida na bola. Acho que foi bem intencional ele querer tirar a bola pra longe ali na dividida com o adversário. Não, é mentira. Que golaço, Diniz. Tava ali agora. Que golaço. Parabéns, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Diniz. Obrigado, Diniz. Capricha, capricha. Irrigação desligada. Islas. Posicionado na cobrança. É o momento. A última tentativa de cada um, segundo o regulamento que foi alterado pelo Alvinho. E quase que ele colocou na trave de novo. Essa bola passou rasgando ali e na hora que ela foi fechando a curva, quase. Mas é macio, o Felipe tá com 30 pontos agora. Depois que ele mudou o regulamento, tem que fazer mais. Só pra abrir vantagem. Regulamento mudado. Mas a gente tenta mais uma vez. Último chute. O Felipe Augusto já ataca a vitória garantida. O quê? Repete aí pro pessoal ouvir. O Felipe Augusto já ataca a vitória garantida. Por quê? O máximo que dá pra fazer de ponta aqui é 20. Ele é 30. Então, infelizmente, o homem disparou. Filma aí. Pega o Vara aí. Pega o Vara ali. Pega o Vara ali. Olha aqui. Olha o quê? Olha o que a irrigação fez aqui. Olha. Olha isso. Olha o estado que ficou aqui. Olha o estado perfeito que está agramado. Eu fui prejudicado pela irrigação. Mas eu não vou ligar e não vou tentar de novo. O Felipe Augusto já foi o campeão do nosso desafio. 30 pontos. Você, minha vida. Mais uma vitória, tá? Aquela comemoraçãozinha. Islas fechou com 5 pontos. O apresentador aqui. Bom, o apresentador daqui pra apresentar, né? Então, não tem que se importar com pontuação nem nada. Mas pra finalizar, pessoal, eu queria agradecer aqui a presença do Felipe Augusto, do Islas. Nosso sócio torcedor. O primeiro desafio do fantasma da temporada lançado. Outros virão. E Islas, experiência legal como sócio vir aqui, bater uma bolinha. Poder conhecer mais esse futuro inteiro do clube. A gente que é apaixonado por futebol aí, é uma experiência única que o clube tá proporcionando pro sócio aí. Tá do lado de um craque que ajudou muito a gente no acesso pra Série B, que a gente nunca devia ter saído de lá. O Marcos aí se esforçou aí. Foi bem no desafio, mas o cara aqui tá abençoado esse ano, hein? Tá abençoado demais, hein? Tá demais. Tá demais. Felipe, que temporada, hein, velho? Artilheiro, acesso. Eu até perdi as contas da assistência, hein? Não vou mentir, não. O homem tá voando esse ano e agora no desafio também. Obrigado por aquele ponto que foi topado. Parabéns pela temporada. E pra quem acha que tá de férias, quer descanso e tal, o Calvinho tá todo dia aqui no clube treinando. E por isso tá aqui hoje com a gente também, pra ir dispondo do desafio. Parabéns pela vitória e pela temporada, Calvinho. Valeu, valeu, Marquinho, valeu, Isla. Isla foi bem aqui. Faltou um pouquinho de sorte pra ele. Pra você também faltou um pouquinho de sorte. Um tocão de sorte. Mas muito feliz. Mais feliz pela conquista do grupo, conquista do clube que é estar de volta pra Série B. Esse tipo de interação aqui com o torcedor é importante. E a gente possa estar fazendo mais vezes. Que é muito importante que o torcedor tá muito próximo da gente. Eles são fundamentais aí nos nossos jogos, dia a dia. E que a gente possa estar mais vezes aqui juntinho fazendo esse tipo de desafio aí. Pra eu tá ganhando 16. Olha só. Mas é isso aí. Mais um desafio finalizado. Parabéns pro Felipe Augusto, o Calvinho. 30 pontos conquistados. Isla com 5. E eu, é melhor não lembrar. Valeu rapaziada. A gente volta semana que vem com mais um desafio do Fantasma pra vocês.